O episódio de hoje mostra-nos como um fracasso na investigação em química se pode transformar num sucesso e passar a fazer parte da nossa vida de todos os dias. Hoje vamos falar de post-its. Estão espalhados por todo o lado. Colados nas portas, nos computadores, nos frigoríficos e até nas pessoas. E deixaram de ser apenas quadradinhos de papel amarelo para ganharem muitas formas e muitas cores. São os post-its, os papelinhos que colam e descolam. A sua história começa em 1968, com uma empresa química que encorajava os seus funcionários a utilizarem 15% do seu tempo de trabalho para testarem ideias inovadoras. Um dos funcionários, um químico que trabalhava com polímeros, tentou produzir uma cola mais forte do que as existentes, alterando as proporções na mistura dos reagentes. Depois de algum trabalho de laboratório a fazer o que os químicos fazem num laboratório, conseguiu de facto obter um novo polímero adesivo, mas que estava muito longe de ser uma cola forte. Colava, mas descolava com a mesma facilidade. E voltava a colar. E a descolar. Era interessante. Era diferente. E completamente inútil. Quem é que quer colar a asa de uma caneca com uma cola que cola e descola? A cola falhada ficou sem uma aplicação realmente útil durante anos, até que alguém sugeriu o uso em marcadores de livros. Mas o sucesso não foi imediato, porque ninguém estava disposto a pagar por um montinho de papéis amarelo canário e utilidade duvidosa. A empresa decidiu então distribuir o produto gratuitamente, porta a porta, na cidade americana de Richmond, durante um ano. No ano seguinte, já havia consumidores viciados, como eu e aposto vocês. Hoje em dia, os post-its são um dos materiais de escritório mais vendidos em todo o mundo. O fracasso da química, que veio facilitar o nosso dia-a-dia. Para saber mais sobre a química dos post-its, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org, ou então procure-nos no Facebook. O fracasso da química dos post-its,